O que faz? O que faz? Porque ela não quer nem se mexer no lugar Calma, já vai passar Já vai passar, isso já vai pedir Agora vai pedir Zé, o que vai mudar de uma peça para a outra? Zé, o que vai passar? 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 O que vai passar? Zé, o que vai passar? O que vai passar? O que vai passar? O que vai passar?